E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, será que vai vir um meia gringo para o São Paulo? Mais sobre Carlos Unicão, David e outros nomes especulados no São Paulo, além de saídas também. Então, vambora para o vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gapo, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, onde você nem precisa aparecer. Total, o São Paulo que fez algumas contratações pontuais já semanas atrás, agora também começa a liberar alguns jogadores. O Igor Gomes está de saída do São Paulo, ele tem contrato com o São Paulo até março. Há um acordo praticamente definido entre o Igor Gomes e o Atlético Mineiro. O São Paulo falou, ó, eu libero o Igor Gomes para você, Atlético, agora. Já começa a pré-temporada aí, o Igor Gomes se apresentou ontem com os jogadores do São Paulo, falou, não, pode ir para lá, desde que eu, São Paulo, fique com a porcentagem do jogador. Então isso está pegando para a liberação imediata do Igor Gomes. Se não chegarem a um acordo às partes, o que acontece? O Igor Gomes fica no São Paulo até março, depois ele vai de graça para o Atlético, mas tem prejudicado aí o início de temporada e nem participa do Campeonato Mineiro. Essa é a situação do Igor Gomes. Quem também pode sair para Minas Gerais é o Nicão. Foi uma contratação muito cara na temporada passada, jogador custou caro, ficou muito tempo no Departamento Médico e agora está indo para o Cruzeiro de Belo Horizonte. O São Paulo tinha até o interesse de ficar com o jogador, mas o jogador optou por mudanças. Aí o São Paulo vai liberar para o Cruzeiro com 100% do salário. História esquisita, hein, pessoal? 100% dos salários pagos pela equipe mineira. São os dois negócios que podem ser definidos a qualquer momento do lado do São Paulo que já está trabalhando. E hoje... Agora fala agora sobre o São Paulo repercutindo uma informação de César Luiz Mero, jornalista argentino, super bem informado. Ele contou em sua conta no Twitter, nessa quinta-feira, que o Grêmio e o São Paulo sondaram a situação de Andrés Van Bergar. Imagino que seja assim que se fala, Van Bergar. Atacante argentino, naturalizado esloveno, ele pertence ao San Lorenzo. Ele fez temporada relativamente boa no futebol argentino, 16 jogos, 6 gols e 1 assistência. Ele voltou na metade da temporada na Argentina, por isso os números não são tão altos. Antes estava jogando no Atlético São Luís do México. Tem mais 6 meses de contrato e, de acordo com a apuração do Mermo, foi oferecido aos clubes brasileiros, ao Grêmio e ao São Paulo, que estariam estudando a possibilidade de contratá-lo. Ainda não consegui confirmar com o pessoal do Grêmio se essa negociação de fato existe. Mas, uma fonte importante do São Paulo, o presidente do Tricolor, Júlio Casares, me assegurou que esse nome nunca foi debatido internamente. O São Paulo não descarta contratar um centroavante, até porque já perdeu recentemente o Narroel Bustos e o Éder. Hoje não há um substituto imediato para o Calé. Mas, ao que consta, não vai ser o Van Berger. O Júlio Casares está afirmando que não há negociações. Se me voltou, o que está saindo? Falamos aí do Igor Gomes, que deve estar saindo. Será que essa saída do Igor Gomes para lá não tem a ver já com a chegada do Rafael? Não tem algum acordo ali? Não, não tem ainda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, São Paulo e Atlético têm outras questões. O Cudê, técnico do Atlético, também se interessa pelo Patrick, porque foi muito importante com ele na época do Inter. Aliás, o Odair Helman também se interessa pelo Patrick, técnico do Santos, porque também foi muito importante com ele. O Patrick é um jogador que se desentendeu com o Rogério, mas foi bem no São Paulo e tem mercado. Acho que o Patrick só não se deu bem com o Miguel Ângel Ramírez, lá no Internacional. Mas essa situação do Patrick não será fácil o São Paulo liberar. Acho pouco provável mesmo com as outras propostas. O Rafael já veio com um acordo definido. O São Paulo vai pagar a quantia. Depois disso foi feito o acerto com o Igor Gomes. O Igor Gomes, daqui a três meses, está livre. Então pode assinar o pré-contrato com quem quiser. A questão que tem aí é a antecipação da liberação. Se o São Paulo quiser segurar o Igor Gomes até meados do Paulista, ele pode, entre aspas, por contrato. Se topar liberar pelo Atlético, qual tipo de compensação haveria? Se um abatimento no pagamento do Rafael, por exemplo. Mas ainda não está certo. O acordo do Atlético com o Igor Gomes foi posterior à contratação do Rafael pelo São Paulo. Tá, muito bem. Então o Igor Gomes é um que está indo. É, vamos recapitular as saídas, vai? Porque tem muita gente que saiu. Então, assim, imediatamente após o final do Brasileiro, Miranda, Éder e Reinaldo, como a gente tinha falado, além do Colorado e do Marcos Guilherme, certo? Certo. Então já tinham sido cinco. Aí logo depois saiu Bustos, seis. Aí depois saiu Luizão, sete. O Igor Gomes pode ser o oitavo e o André Anderson, nono. Ainda não saíram, mas seriam, vai, muito em tese, assim, essas nove saídas. Ainda tem uma outra possibilidade de saída de venda, que com propósito o São Paulo já tinha sinalizado o empresário, o jogador que não dificultaria com uma boa proposta, liberaria, era o Léo, né? Lembra da história? Sim. Com o propósito da França e de clubes brasileiros. Eu acho bem possível que o Léo saia com uma proposta e aí totalizariam dez saídas, certo? Ah, não, o André Loureiro lembrou. Tiago Couto, eu nem contava. Foi o... O Tiago Couto seria quarto goleiro. Foi emprestado à juventude. Então, onze saídas. Embora goleiro, vai. Dez saídas no elenco e um goleiro. Onze. Doílio acabou de chamar o VP de mau caráter. Dissertem. Bom, alguém compraria um carro do Vitor Pereira aqui? Alguém me fale. Depois do... É, eu acho... Eu entendo o Duílio, mas acho que a diretoria do Corinthians, meu velho, não é só com o VP, não, hein? A contratação do Santana, a diretoria do Corinthians, adora convocar a coletiva para se explicar depois, cara. Isso é verdade. É brincadeira. Nossa Senhora, viu? A competição entre a diretoria do Corinthians e do São Paulo é osso. Duríssimo, duríssimo. O Ícaro Oliveira fala o seguinte. Mestres, a média de idade das contratações é 30 anos. Loucura. Acho que pouco veremos os reforços em campo, considerando as idades e o DM ridículo do São Paulo. Mas quem tem 30 anos? O Wellington Rato e o goleiro. Mas tudo bem, goleiro, ok. Né? É, o Pedrinho é mais jovem, né? E aí o Rafael joga a média lá para cima. Mas o resto, não. O Pedrinho é mais jovem. Pô, também só chegou isso, né? Por enquanto, são os três. O que chama a atenção de fato? Eu não sei se o São Paulo vai ter uma média de idade alta, não. Acho que pela cabeça do Rogério, parece que pelo contrário. O que você acha, Arnaldo? É, depende, né? Se forem mantidos Patrick, Nicão, que já tem 30. 30? Mas não a média que tinha com Miranda, com Éder, com Reinaldo, né? Vai baixar um pouco. Vai baixar a fonte de pagamento. E vai baixar a média de idade. Eu acho que, de fato, o que me chama a atenção nesse mercado, ainda muito tímido do São Paulo, não é a contratação do Rafael, que eu acho que vale a pena. Não é a contratação do Pedrinho, que é uma aposta. Não pense que o Pedrinho vai chegar solucionando e ser titulado. Ele não foi em clube algum. Foi pouco titular na América, mas acho que vale a aposta pela característica. O que me chama a atenção é a contratação do Elton Rato, em definitivo, por uma grana, sendo que o cara tem 30 anos e nunca brilhou em nenhum lugar. Ah, o Elton Rato fez questão de jogar no São Paulo. Cara, o cara nunca jogou num clube grande na vida. Foi rebaixado com o Atlético-OAN. Chega o São Paulo, ofereço contato de 3 anos, cara, eu vou a pé para o Morumbi. Douglas Silveira, Arboleda, Ferraresi, Diego Costa, Caleri, Luciano, Igor Vinícius, Patrick. Dá para chegar entre os 6 e ser campeão da Sula, diz ele. É, se você olhar o elenco, vamos, assim, jogar esses jogadores. A gente está aí com um olhar para quem foi embora e para quem ainda não chegou, ou quem chegou não é, tal. Mas, de fato, considerando que o São Paulo fez muitas compras no ano passado e ainda tem galopo ou não sei o que tal, não é que é o time, não é para cair, desde que o trabalho não seja ruim, né? É, eu acho que ainda faltam alguns jogadores, falta zagueiros, sobretudo se o Léo sair, falta reserva para a lateral esquerda, falta outro atacante, né? Talvez o Marcos Paulo. Falta reserva para o Caleri, para ter o elenco equilibrado para a temporada toda. E falta um trabalho melhor do Rogério, para ter uma perspectiva melhor que a temporada que passou. Lembrando, vão insistir, o campeonato brasileiro da Série A esse ano, com os quatro que subiram, vai ser osso. Vai ser osso. Não vai ser essa tranquilidade que foi para o São Paulo ano passado, não. Que jogou o campeonato meia boca, teve até chance de ir para a Libertadores, mas não passou nem próximo da ameaça ali do Z4. Vai ser osso. Ou o São Paulo tem time para jogar esse negócio, ou vai sofrer. Edi Araújo fala, vou torcer mais do que nunca para o Rogério dar certo. Acho desnecessário essa pegação no pé dele. Má vontade do caramba. A direção é menos cobrada do que deveria. Viu, Arnaldo? Não, acho que a direção é igualmente... Direção e Rogério Sine foram muito mal nessa temporada que acaba. Muito mal. Ambas. As partes. Mais que os jogadores, até. Mas você acha que a diretoria tem sido cobrada na mesma medida que o Rogério, não? Tem, acho que acabou o crédito do mundo. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que está muito perto de anunciar Nicão como o seu novo reforço. Confesso que fiquei surpreso com a notícia. Informação confirmada por uma pessoa do São Paulo dá conta de que o Nicão vai ficar emprestado por uma temporada com uma compensação financeira. O Cruzeiro também se comprometeu a pagar 90% dos salários em carteira. O São Paulo segue bancando 10% dos salários e todo o valor da luva, que é a que se refere ao prêmio pela assinatura do contrato. Por causa dos salários e das luvas, que o Nicão tinha direito a vencimentos de R$ 600 mil por mês no tricolor. O Cruzeiro não vai arcar com R$ 600 mil. Ele arca com 90% do salário, que é bem inferior aos R$ 600 mil. Tem uma parte importante de mais ou menos R$ 150 mil mensais que vem das luvas. O Nicão que chega com um pedido do Ronaldo Fenômeno com autorização do Paulo Pesola. Ah, só mais um detalhe. O Nicão deixa o São Paulo também por conta do péssimo relacionamento que tem com o Rogério Cine. Venho cantando essa bola para vocês há bastante tempo. Outro reporço, o Wellington Rato. Depois de uma novela que durou quase uma semana, São Paulo e Atlético Goianiense chegaram no início da tarde a um acordo. São Paulo vai pagar R$ 5 milhões em cinco parcelas ao time de Goiânia por 80% dos direitos federativos. O Wellington Rato chega nesta quinta-feira, faz exames médicos, assina contrato e se tudo correr bem, já no período da tarde, trabalha com o grupo sob o comando do técnico Rogério Cine. É o terceiro reforço, Natasha. Já tem o Rafael, goleiro que veio do Galo por três temporadas, e o Pedrinho, atacante que veio do Locomotivo Moscou por empréstimo por uma temporada. E não para por aí. São Paulo está negociando com o Marcos Paulo, ex-atacante do Fluminense, que pertence ao Atlético do Madrid, e está monitorando o mercado. Precisa de um zagueiro, pelo menos, saíram dois, e o Valsi ainda não se recuperou. Precisa de um lateral esquerdo para a vaga do Reinaldo. Costa operou. Deixou o clube. O jogador não se adaptou a São Paulo por problemas familiares, pessoais, e pode ser negociado. Essa primeira parte da pré-temporada, Natasha, vai até o dia 23 de dezembro. A segunda parte começa em 2 de janeiro, e a estreia no Paulistão será 15 de janeiro, contra o Ituano. O Arboleda, que perdeu parte das férias, disputando a preparação e a Copa do Mundo, não jogou, mas estava com o grupo do Equador, só se reapresenta no dia 2 para a segunda parte, ele vai cumprir o restante das férias na sequência. E dois jogadores que voltaram de empréstimo, Orejuela e Lisieiro, ainda serão avaliados pelo técnico Rogério Senne, quanto ao aproveitamento na próxima temporada. O Lisieiro tem chance. Orejuela, possivelmente, será incluído em alguma outra negociação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e contratações do Tricolor. Antes de gravar esse vídeo, uma pessoa super influente no mercado me assegurou que o André Cury, empresário que acaba de fechar a ida do Ellington Rato ao Tricolor, sugeriu dois nomes ao presidente Júlio Casares. O primeiro deles, um velho conhecido do Rogério Senne, o David, com quem ele já trabalhou no Fortaleza. O Rogério tenta a contratação do David a algumas janelas, existe alguma resistência por parte da diretoria por entender que o David é muito caro para aquilo que entrega. O atacante que nesse momento está encostado no intervalo, tem sido bem pouco utilizado. O empréstimo nem parece ser algo tão complicado. Outro nome sugerido pelo André Cury é do lateral esquerdo, o Vitor Luiz. Revelado na base do Palmeiras, tinha contrato com o Verdão até 31 de dezembro, ou seja, vai ficar livre. Ele disputou a temporada de 2022 com a camisa do Ceará e se revezou com o Bruno Pacheco na condição de titular. E se o David ainda não tem a garantia de que pode ser contratado pelo São Paulo, o Vitor Luiz dá para descartar. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente tricolor Júlio Casares e ele assegurou que a chance de o Vitor Luiz desembarcar no Morumbi para 2023 é nenhum. Vou começar falando desse meio argentino e nunca ouvi falar, para ser sincero, mas... O que a gente vê de Rogério Senna e não é um apaixonado por um meio armador. O negócio tem que ser um jogador de velocidade. E é por isso que o São Paulo tem o Marcos Paulo e o David. Então, não me animaria muito não. Acho mais que ele vai ficar preocupado em ter mais zagueiros, um reserva para o Edmonton e assim por diante. Com relação a Nicão, é muito esquisito esse caso, Nicão, minha gente. Tem muita gente que deixou opinião, mas quero saber mais de vocês, mas é muito estranho. Você contrata um cara que é uma barba de dinheiro e aí fica um ano e não joga nem 50%. E aí você tem informações de vídeo de Nicola que seriam problemas com o Rogério Senna. O Eduardo Afonso fala que são problemas pessoais. E aí o cara quer porque quer ir para o Cruzeiro e o Cruzeiro, por acaso, consegue o valor do salário. Porque, na verdade, esse valor de 600 mil tem uvas que são na faixa de 150. Quer dizer, então o Cruzeiro vai pagar 450. Uma confusão só e você não tem posicionamento de presidente, você não tem posicionamento de Rogério. O presidente só postou no Instagram para falar que teve uma reunião de alguns ex-jogadores com o Rubens Minello, o primeiro treinador do São Paulo, campeão brasileiro. Sabe, continua a mesma bagunça de sempre. Eu hei de dizer que eu não sei não se essa gestão Casares não faz pau a pau com a gestão Eco não, viu? Vou ser sincero. É muita bagunça. É um disse-me-disse, você não sabe nada. O Diego Costa volta de férias e opera porque tem fragmentos no joelho. Mas como é que não viram isso antes? Porque no Peru antes o cara tá sem julgar desde a final da Sul-Americana e no Kolog nem julgou também. Então, assim... Perdão, no Kolog jogou e o São Paulo perdeu, né? Então, assim... Sabe? É muito esquisito. Muito esquisito. E aí parece que ia mudar algumas coisas na gestão, principalmente no DM. Você não sabe se mudou ou não mudou. Começa o ano ou termina o ano do jeito que começou o ano e 2023 já chegando aí. E vai ser doíssimo porque o São Paulo tem as competições com o Campeonato Paulista, Copa do Brasil Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser difícil, sim. O São Paulo realmente faz isso correto na questão de reduzir a folha. Até porque a maioria desses nomes que foram ditos, exceto o Reinaldo que atuou mais como titular e usou de vez em quando ali que começou como titular, mas mais no final dessa campanha do São Paulo de 2022, o instante era reserva. Reservas de luxo. Então, assim... Não é um drama também. Agora, o problema é... Será que Pedrinho e Rato virão pra serem titulares? Outra. Indicações do Rogério também não vingam, né, gente? Exceto o Patrick dessa leva, o resto... Ah, o Nicão não. O Nicão, ele tava no São Paulo, foi indicação do treinador. O único que não foi que a gente sabe foi o Bustos e o Galopo a dúvidas, né? Mas... Vamos lembrar também, tem Galopo, Ferraresi. Não deixando de ser reforços porque eles quase não jogaram o Rogério. A gente espera que o Rogério coloque-os pra jogar, né? Então, assim... A gente fica... Eu, pelo menos, fico com o pé atrás. Gosto do Rogério, se a gente como jogador, né? Como um técnico. Acho que... Eu vou, com relação à primeira passagem, que aí não tinha experiência nenhuma. Mas ainda erra demais. Centraliza demais. E a gente... Não entende o que acontece, né? Principalmente... A nível de relacionamento com o jogador. E esperamos também que o Rogério Sino tenha aprendido com os erros colossais, né? Principalmente na final do Paulista e também na final da Sul-Americana, né? Mas... Essas indicações do Rogério ficam o pé atrás, viu, gente? E aí o jogador sai de uma maneira que, sabe, esquisita. Não sei vocês. Então é isso, pessoal. Eu, São Paulo, como eu sempre digo, se for ventando no mercado da bola. O Igor Gomes e seu empresário, São Paulo, tentando resolver a questão para ele ir com o Atlético Mineiro. Então... Acho que teremos mais saídas. O Léo, a gente tem esperança que o clube francês retome com uma nova proposta. E o São Paulo vai ter que correr atrás da guerreira. Vai ter que correr atrás de uma reserva do Hecto. E... Esse meio aí... Só acredito vendo. Muitos dizem que o São Paulo está economizando, está reduzindo a folha ao máximo para trazer o Lucas Moura. Se for isso, mandou bem demais. Então é isso, pessoal. Eu sou Marçal Amazorra do canal Amazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se você puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e... Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, você nem precisa aparecer.